Bom, boa tarde. Esperar que a nossa colega fica só com isso aqui. Tempo é um pouquinho curto que eu tenho uma visita me aguardando, mas não queria deixar de comentar com vocês hoje a visita da ministra de Negócios Estrangeiros da Geórgia, Maia Pandikidze, com quem eu me avistei em Munique durante a conferência sobre segurança na Europa. É a segunda visita por parte de um chanceler da Geórgia ao Brasil durante o governo Dilma Rousseff e tivemos também o ano passado a honra de receber o vice-primeiro-ministro para o evento sobre o governo aberto, o Open Government Partnership. Assim sendo, temos tido um intercâmbio bastante intenso de visitas de alto nível de parte da Geórgia. Nós acolhemos de forma muito favorável esse interesse das autoridades georgianas. O ano que vem celebraremos 20 anos de estabelecimento de relações diplomáticas e temos hoje embaixadas nas nossas capitais. O Brasil estabeleceu em 2011 uma embaixada em Tbilisi, na capital da Geórgia, e um ano depois da Geórgia abrir sua embaixada aqui no Brasil. Essa presença facilita os contatos. Nós esperamos que as relações econômicas e comerciais possam se desenvolver ainda mais. Elas ainda são bastante incipientes. A Geórgia é um país com grande potencial na área de agricultura e estamos conversando sobre formas de cooperação em desenvolvimento agrícola. Temos também a perspectiva de trabalhar com a Jorge e a sua vizinhança, que inclui a Turquia, o Azerbaijão, para promover produtos brasileiros e examinar possibilidades de cooperação econômica, investimentos e outras. Durante esta visita, a ministra Pandjikidze também se dirigiu aos alunos do Instituto Rio Branco e foi assinada o Memorando de Entendimento de Cooperação para a Formação de Diplomatas na Geórgia, em cooperação com o Instituto Rio Branco, algo que nós acolhemos como muito positivo. Tive a oportunidade hoje de agradecer à ministra da Geórgia pelo apoio que a Geórgia tem manifestado a causas importantes para o Brasil, como a reforma do Conselho de Segurança nas Nações Unidas, com nove membros permanentes, a receptividade à candidatura brasileira à posição de diretor-geral da OMC, entre outras, e queremos também trabalhar estreitamente com a Geórgia nos organismos multilaterais. Foi uma oportunidade para eu me atualizar sobre a situação no Cáucaso, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, das questões de paz e segurança, e espero ter a oportunidade de visitar em breve, poder retribuir essa visita. Tivemos aqui conosco hoje também a ministra da Cultura, Marta Zuclissi. Há um projeto de organização de dias da Geórgia no Brasil e dias do Brasil na Geórgia, que favorecerá um maior conhecimento mútuo entre dois países relativamente distantes, que têm uma relação relativamente jovem, mas muito promissora, e que agora se beneficia de uma ministra extremamente eloquente, capaz, simpática, e que dá para ver que ela se sente bem à vontade no Brasil. Foi uma alegria para mim receber você hoje aqui, Maia. Esperamos que você volte muitas vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer para mim estar aqui no Brasil e ser recebida pelo ministro de Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, o senhor Antônio Patriota. Não é a nossa primeira reunião hoje. Eu posso dizer que nós estamos muito felizes de dizer isso. Nós tocamos na nossa reunião sobre questões bilaterais, da população e também tocamos no assunto sobre as reformas multilaterais. Estou feliz que nós tivemos uma compreensão mútua de todas as questões e eu tenho certeza de que nós continuaremos a nossa parceria, nosso relacionamento e nós aprofundaremos e fortaleceremos esta relação porque nós podemos identificar muitas coisas de interesse comum na economia, na cultura, no esporte e eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de encontrar o ministro da Cultura e nós concordamos que nós vamos celebrar o vigésimo aniversário das relações diplomáticas com a Georgia e o Brasil de uma maneira bastante agradável e a ministra da Cultura vai participar deste evento também. É claro que eu convitei os meus colegas a visitarem a Georgia o mais cedo possível porque nós já participamos de algumas visitas ao Brasil e foi bastante significativo para nós. Temos o vice-ministro Vieira Machado visitando a Georgia mas é claro que esperamos a visita do ministro das Relações Exteriores do Brasil ao nosso país tão cedo quanto possível para certificar a importância do nosso relacionamento. Então eu acho que nós tivemos uma conversa bem compreensiva sobre não apenas assuntos locais mas também globais e eu tenho certeza de que nós continuaremos o nosso diálogo em breve então muito obrigado mais uma vez por me receberem neste país maravilhoso e pela possibilidade de estar aqui com vocês e eu tenho certeza de que eu vou voltar mas antes vocês têm que visitar a Georgia muito obrigado o ministro da agência Brasil o Brasil está fazendo uma campanha muito intensa com o embaixador Roberto de Azevedo falando assim para a organização mundial de comércio eu pergunto para a senhora considera como a senhora vai ter o nome dele e também sobre essa reforma de serviço de futebol monetário e internacional obrigado Bom, ela apoia a candidatura a diretoria geral da Organização Mundial do Comércio foi a nossa decisão porque achamos que o Brasil é uma economia emergente e é o país adequado para ter o posto de direção geral é uma organização muito importante e nós temos certeza de que ele liderará esta organização da maneira correta e na direção certa com relação às reformas do Conselho de Segurança do União também apoiamos a candidatura do Brasil em todas as questões multilaterais em todas as candidaturas do país folha de São Paulo e aí o senhor acha que vai haver algum impacto nas votações brasileiras no Brasil ou no Brasil ou no Diabas 10 pode haver algum impacto no Brasil ou no Diabas 10 e o senhor acha que vai haver de fato haver efetivamente o tratado vai começar a funcionar o Brasil apoiou o processo de negociação desse tratado desde o início foi um processo longo e que enfrentou algumas dificuldades e finalmente chegou a um texto que chegou muito próximo do consenso como vocês sabem por iniciativa de alguns membros das Nações Unidas houve uma votação de uma resolução ontem que abre o tratado para assinatura e o Brasil votou favoravelmente fez uma declaração de voto na ocasião que eu sugiro que você procure no site aqui do Itamaraty em que nós acolhemos a assinatura do tratado como uma conquista importante uma conquista para limitar o tráfico ilícito de armas com potencial efeito muito benéfico sobre o controle da violência e a diminuição das tensões em âmbito internacional nossas posições são fruto de debates internos assim que o Brasil levou posições consensuais internas para esse debate e foram em sua grande maioria atendidas a um ou outro aspecto em que nós consideramos que o tratado poderia ter ido mais longe como na questão dos certificados de usuário final das armas para impedir que elas caiam de forma ilícita nas mãos de agentes não estatais basicamente isso é como eu te disse é fruto de uma posição consensual brasileira então isso aí o governo brasileiro considera que as disciplinas que estão previstas no tratado são disciplinas que o Brasil está confortável em adotar e que se coadunam com as políticas já adotadas pelo governo brasileiro no comércio de armas Bom, amanhã terei oportunidade de falar mais longamente sobre isso perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado de fato eu recebo hoje o presidente do Corinthians e em primeiro lugar o Brasil lamenta profundamente a perda de uma vida de um jovem boliviano em Oruro durante um jogo de futebol mas está muito empenhado em garantir que os direitos dos torcedores brasileiros presos na Bolívia sejam respeitados e que um tratamento mais célebre possível possa ser dado para um equacionamento adequado dessa situação eu estive na Bolívia em Cochabamba no dia 2 de março por instrução da presidenta Dilma Rousseff onde eu fui recebido pelo presidente Evo Morales pelo chanceler David Choquehuanca com quem eu tenho mantido contato regular desde então e até perante a imprensa boliviana tive a oportunidade de enfatizar a importância que atribuímos ao tratamento digno dos torcedores que estão presos em Oruro e asseguramos também a cooperação judiciária para esclarecer as circunstâncias em que ocorreu essa tragédia dentro do pleno respeito à soberania boliviana obviamente estou em contato também com o meu colega ministro da justiça José Eduardo Cardoso para fornecermos às autoridades bolivianas os elementos necessários que possam ajudar a esclarecer esta questão e a minha expectativa é de que possamos em breve verificar em que medida os nossos cidadãos tenham já um encaminhamento dessa questão mas é necessário que antes de mais nada os fatos sejam apurados a embaixada do Brasil em La Paz tem dado todo o apoio consular possível mais de 20 visitas já foram realizadas por diplomatas brasileiros e algumas até acompanhando parlamentares brasileiros o presidente da comissão de relações exteriores do senado senador Ferraz Espírito Santo esteve recentemente e visitou os presos junto com o nosso subsecretário de apoio aos brasileiros do exterior tudo está sendo feito para que tenha o melhor tratamento possível inclusive estamos providenciando assistência médica para aqueles que o necessitam é um caso que exige um acompanhamento muito atento e podem ter a certeza de que transmitirei ao presidente do Corinthians todo o nosso empenho em trabalhar para que as circunstâncias se esclareçam e que a justiça seja feita e esperamos que os detentos possam ser liberados Muito obrigado